A chegada do Papai Noel é sempre um momento muito importante para as crianças. Por isso, muitos pais levaram os filhos para ter um contato com o bom velhinho. Já é tradição, né? Todo final de ano a gente incorpora o clima natalino e traz as crianças para ver o bom velhinho, né? Que elas sempre estão esperando, sempre em casa pedindo. Gostaram de ver o Papai Noel também? Legal! Gostou de ver o Papai Noel? Aham! O que você achou? Legal! A gente espera que a cidade consiga atrair bastante turista, a população que venha contribuir com o nosso município, com o nosso comércio. E não é a primeira vez que a gente vem no evento, né? Nós somos natural de laguna, somos aqui do comércio. E esperamos que seja um belo Natal, um belo espetáculo, que o nosso comércio consiga atrair bastante a população para consumir no nosso comércio também, né? A ansiedade pela chegada do bom velhinho tomava conta das crianças. O encanto e a alegria, depois que ele chegou, era visível no rosto dos pequenos. Há 40 anos que esse senhor se veste de Papai Noel e faz a alegria de muitas crianças. Meu coração quer sair pela boca, cara, muita emoção. A festa do Natal é maravilhosa, é sempre jovem, é maravilhosa o Natal. Feliz Natal a todos. A chegada do Papai Noel e a entrega da chave do município é uma parceria entre a prefeitura com entidades parceiras, como a CDL, a CIL, CINDLOJAS e o SESC. O comércio vai melhorar muito, principalmente nesses dias de Natal, de Réveillon, e vai até a Páscoa. A expectativa é muito boa. As obras do Centro Histórico praticamente terminaram, né? Tanto a obra de saneamento como a obra de revitalização. E agora só vão reiniciar, depois do Carnaval, é o complemento do cabeamento. Mas, a princípio, aqui nós deixamos a obra pronta para realmente acontecer o dia de hoje, a chegada do Papai Noel, o início da temporada de verão e o Natal Luz. A ação também é uma maneira de atrair a população para o comércio local, que, assim como o tubarão, vai funcionar em horário especial neste final de ano. Durante a semana, abre às 9 horas da manhã e fecha às 10 da noite. No sábado, funciona das 9 às 5 da tarde. No domingo, das 4 da tarde até às 10 horas da noite. No dia 26, abre até às 5 horas da tarde. E no dia 2, funciona normalmente. O objetivo é fazer uma chegada grandiosa, um evento maravilhoso, onde as famílias possam vir para o centro da cidade. E aproveitar esse momento também para prestigiar o comércio que fica aberto. O Natal é um momento muito esperado para todo o comércio, onde se trabalha o ano inteiro focando no Natal. Então, isso cria uma expectativa muito grande na cidade e no comércio de uma forma geral.